Eu venho me sentindo muito bem, né? Graças ao grupo todo que está me dando a confiança de estar jogando, de estar atuando na equipe titular. E graças a Deus venho me empenhando bem nos treinos e estou tendo essa oportunidade como titular e estou ajudando minha equipe. É um jogo que a gente tem que estar muito ligado, né? Uma equipe que vem dos resultados muito bons no campeonato. E a gente só depende da gente para vencer a partida e garantir a vaga na final do campeonato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho